Música Fala aí galerinha Essa daí É a mexida De passeio no mato Olha o resultado aí galera O Braddock já está cantando mais Tudo bem que ainda é frio Mas é porque é só um canto De fogo Por estar passeando Mas você pode ver que está cantando Com uma postura melhor Com uma sequência melhor Esse daí é manejo galera É como eu falei para vocês Que eu vou estar postando aí Conforme for O resultado Das mexidas que eu vou fazendo E esse daí é o resultado da mexida De passeio no mato Beleza Agora o que que é galera Começar a continuar pegando passarinho Colocando passarinho para fora Assim que deu Fazer um Dar um passeio com passarinho Isso aí está desenvolvendo O canto do seu pássaro Sem colocar fêmea Por enquanto a gente não vai colocar fêmea Tá O manejo com fêmea A gente começa a fazer Logo em seguida Tem que esperar mais ou menos ali Para o finalzinho de agosto Setembro Aí a gente começa a pensar Em mexer com fêmea Beleza O único manejo De fêmea Que a gente está fazendo É o de Acasalamento Continuar O casal Por pio Porque não tem como Ele ouve a fêmea chamar Às vezes E ele já reconhece Ele já é um colega casado Agora O manejo que eu digo Com fêmea É de começar a mostrar A fêmea Fazer manejo De deixar Separado No voador Por um furo Esse é o manejo Deixar dormir do lado É outro manejo Deixar dormir Um vem do outro Mais distante É outro manejo E tem até Aqueles coleiros Que gostam de Foguear Junto com a fêmea Na mesma Fêmea Só que você tem que tomar Um cuidado Porque é o seguinte Se você coloca Um coleiro frio Muito frio Junto com uma fêmea Que Muitas das vezes A fêmea é brava Ela vai bater Muito nele Tem coleiro Que esfria De uma vez E tem coleiro Que Ergue Que gosta de apanhar Por isso É o manejo Mais arriscado Entendeu Você não pode É Tentar ele De primeira A não ser Que você conheça Seu passarinho Você já sabe Que esse é o manejo Que dá certo Correto Pra mim Isso daí É um progresso Né galera É Passarinho Tá cantando Um pouco mais Aí Como vocês podem Ouvir Ó A santa Ondurinha Passando Aí Agitando Na visão Gavião Às vezes Nem é gavião Galera Às vezes É pomba Mas tem Tanta Ondurinha Ó a fêmea Dele Chamando Tá vendo Ó Tchau 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 Vamos lá. 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 Se você gostou.